Há momentos que Deus se cala, quero ouvir a sua voz. A minha alma grita forte e o mar se destrói. Há momentos que Deus se cala, tenho aprendido assim. Sempre andando neste vale, sem saber pra onde ir. Sem saber pra onde ir, para a frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele estará me moldar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele não tarda e não falha, Ele vem com a solução. Há de ter um lugar onde o tempo pode parar. Onde a paz se faz real e o irreal, assim espero. Mas não consigo me encaixar nesse esquema, meras repetições, repetições. Mesmo sofrendo, Ele não reclamou. Olhou pro céu e pediu pela humanidade. Em vez de murmurar, escanta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida mansa, qual noiva virar-se pro céu. Só um pouquinho de lembranças pra vocês, pessoal, rápido aqui do nosso GFF Ministério de Aeração face a face. E até lembrando também que o dia do nosso ensaio é na segunda-feira e na sexta-feira. E o dia do nosso escuto aqui do nosso Ministério GFF é terça-feira e quinta-feira. Não perca. E vencer a vergonha, a timidez e ser ousado. Ter mais ousadia. Documentários, estudos, filmes. É bom assistir sempre os filmes e desenhos. Jogos de futebol também. Eu assisto todo dia o Globo Esporte, o Esporte do SBT, da Banda, da Tribuna, da Cultura, de tantos outros canais também. Faz assim, em primeiro lugar, você... Em segundo lugar, em primeiro lugar, você some. Em segundo lugar, você fica mais roxida pra mim. Obsoleto, proativo. Você atrai o que você pensa. Você atrai pra você o que você pensa. Temos metas. O que você quer pra sua vida? Para o mundo agitado, esquecer? Refrigério? Para o mundo agitado, esquecer? Refrigério pra alma nos dar. Em vez de murmurar, eles cantam o hino de louvor a Deus. Sempre, diariamente, ler, aprender, ouvir, escrever. Esquece da lata, do tempero, do feijão, do desespero. Vai-te embora, conzeia, fazer tua comida. Existem momentos na vida que a gente não entende. Situações tão difíceis nos querem abater. SCR é silêncio, calado, respeito. Fale devagar, num baixo som, sem gritaria, sem baixaria, sem anarquia. A cada dia mais e mais. Quarta, arca da aliança. Semana, diariamente, constantemente. Vencer os distúrbios diários negativos. E apenas deixar os distúrbios positivos diários. Pare de reclamar e apenas adora. Paz, onde há paz? Diga, pois quero encontrar. Calmo, sereno, tranquilo. Descanso neste viver. Manso e suave, Jesus está chamando. Há de ter um lugar onde há paz. Há de parar. Onde a gente faz real o irreal. Assim espero. Quero correr ao encontro daquilo que me perdi. Não sei porquê. SCC. É comunicação, conhecer, conversar. E depois, na frente, ver o resultado. Ajoelhado, calado, humilde e sincero. É assim o crente que é fiel. Eu prefiro, sabe o quê? Paletó, gravata, perna. E já eu? Bermuda, camiseta, rider, seway. Colar, opanca, etc. Brinco. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se te chamo para a cama, você corre para a sala. Você virou saudade aqui dentro de casa. Rodrigo, compra meu ferro e passador de roupa, máquina de lavar. E assim o crente que é fiel, sempre calado, humilde e manso, sincero. Aí, já está sendo fraco, Rodrigo? Incapacitado de suportar algo tão pequeno, insignificante? Se você grita, sem razão nenhuma, insignificante. Então, você só passa de um fraco, sem motivos. Então, só passa de um fraco, incapacitado. Então, vamos aprender a ser cada dia mais forte. Vamos aprender a ficar no silêncio, paciente, calado, respeito. Fale devagar, no baixo, sem gritar e abaixaria, por seu próprio bem. A cada dia mais e mais. E na próxima, não perca a nossa administração aqui no nosso Ministério GFF, levando na paciência de Jó e de todos os discípulos de Jesus. Os doze discípulos. E a cada ensinamento que nós estamos todos aqui lendo a Bíblia Sagrada, exatamente para isso, para colocar em prática a Palavra de Deus. Compre também o nosso site, pessoal. www.motivação.lojadoes.com.br Tudo o que você precisa está lá no nosso site. Nosso e-mail, viconsaq.com. Nosso Facebook, facebook.com.br viconsaq. Nosso Instagram, o nosso Instagram também, arroba viconsaq. O nosso WhatsApp é o 819962-18978. E o 8832-9658. Temos também o nosso Skype, nosso Weep, nosso Badoo e vários outros tipos de comunicação. Temos também a nossa operadora celular aqui, a Claro, a Vivo, a Oi, a Tim e tantas outras também. Tchau, pessoal. Beijo no coração de vocês.